Em primeiro lugar, eu quero agradecer porque o comportamento e o apoio que essas pessoas dão para a gente é coisa de primeiro lugar. Como? Nos recebendo com apoio, com carinho, com respeito e a compreensão deles nos fortalece que a gente deixa aquilo que não é o objetivo e mantém os adorados. Então eu me sinto feliz de estar no caso, porque o carinho e o apoio que essas pessoas dão para a gente vale a pena. Então eu me sinto feliz de estar no caso, porque eu me sinto feliz de estar no caso.